Doutor, queria te dar uma dúvida, eu tive um único óvulo, tenho 33 anos, ele fertilizou, porém não com 24 horas, ou seja, fertilizou tardio, congelaram no terceiro dia. Será que dá para engravidar com esse embrião que fertilizou tarde? Ou se engravidar pode ter algum problema de saúde? É muito importante que vocês entendam o seguinte, o laboratório, ele, se o embrião fertilizou, por mais que tenha demorado, ele pode ter feito o processo completo e de maneira normal. Demorou um pouquinho a mais? Sim. Mas se o biólogo vê que as características de fertilização estão anormais, ele não vai deixar ou vai informar esse embrião, como se fosse um embrião que não fertilizou de maneira normal. Não consideramos ele fertilizado e sim consideramos uma fertilização anormal. Demorou um pouquinho? Demorou um pouco mais? Sim. Ele está evoluindo? Sim. Segundo, terceiro dia, evoluiu? Sim. Então, nós não podemos dizer que esse embrião não tem chance de gravidez. Foi congelado no terceiro dia? Isto já depende do laboratório quando eles decidem se terceiro ou quinto dia. Mas, dependendo do laboratório, talvez você tenha mais chances transferindo esse embrião de terceiro dia ou deixando ele até o quinto para depois transferir. O laboratório é a chave para isto, tá? E são eles os que têm que decidir qual é o melhor dia para você transferir. No meu laboratório, a situação é totalmente diferente do que em alguns outros laboratórios. Por quê? Controle de qualidade, temos detalhes e registros de absolutamente tudo. O que me diz, doutor Júlio, você pode deixar esse embrião até D5. No quinto dia, se ele chega, nós vamos saber que temos reais chances de gravidez ou não. Novamente, será que ele vai ter algum problema quando nascer? Olha, se tem problemas em geral, vão ser problemas iniciais e dão embriões com abortamento. É mais difícil saber a tua idade se esse embrião vai ter alguma síndrome ou não. Mas, pela idade, são situações mais raras. A morfologia, a forma do embrião, ela me diz se eu terei um bebê com problemas ou não? Não. Não nos diz isto. Só a análise cromossômica dele é a que vai nos dizer realmente se temos ou não alterações. Oi, doutor. Meu marido tem baixa contagem e eu tenho suspeita de endometriose. Baixa contagem de espermatozoides e ela tem suspeita de endometriose. Fator masculino, fator feminino. No nosso caso, se tiver mesmo endometriose e meu marido tem cerca de 9 milhões de espermatozoides, é só a fertilização in vitro mesmo ou temos chances com inseminação? Muito bem. A inseminação, ela precisa que a anatomia do teu corpo esteja normal, da tua pélvica esteja normal. Ou seja, o útero, as trompas têm que estar boas. Se você tem aderências, por exemplo, se a suspeita de endometriose é por aderências, ou tuas trompas, quando você faz aquela esterossalpinografia. Colocamos líquido para que ele saia pelas trompas e vemos se está bem ou não. Se a esterossalpinografia tem algumas suspeitas e alterações, provavelmente a inseminação não terá uma boa chance. Segundo, qual é a idade que tem mais de 40 anos? Muitas vezes, pensar que a inseminação pode ser uma ajuda e realmente temos suspeita de endometriose, mais de 40 anos e vamos para a inseminação, a expectativa talvez seja muito baixa. Claro que essa decisão vocês vão tomar com teu marido e com o especialista, mas sempre levar em consideração a idade para definir qual vai ser o tratamento. Doutor, essas alterações do meu marido antes não estavam e nós tentamos em casa durante 4 anos e o semen era normal. Essa paciente, eu vou insistir com inseminação? Provavelmente não. Se ela já tentou em casa, o semen há 2, 3 anos atrás era normal e ela não engravidou, por que eu hoje insistiria numa coisa que já não deu certo? Provavelmente vamos estar gastando esforço, emoção, expectativas e dinheiro num tipo de tratamento que talvez não vai ter o resultado esperado como pelos antecedentes. Então, muito cuidado. O tempo de tentativas que essa paciente tem e que essa paciente teve em casa é muito importante. A suspeita das trompas e da endometriose pode nos dizer cuidado, não podemos confiar nas trompas normais e quanto tempo você foi tentando e a idade. São aqueles fatores mais importantes para definir se vamos para a inseminação ou para a fertilização in vitro. Por que? Muitas vezes o tempo fala muito mais alto do que qualquer tipo de exame. Então, temos exames? Sim. Mas, típica paciente, doutor, está tudo normal, mas faz 5 anos e não engravido. Meu marido está ótimo e eu estou tudo normal. Incorreto! Se estamos faz 5 anos tentando e está tudo normal, é porque não está tudo normal, senão já teria engravidado. O que aconteceu? Temos algum tipo de alteração que não foi detectada ainda. Isto é muito importante para vocês entenderem também. Doutora, aos 37 anos é recomendada biópsia de embriões na fertilização in vitro? A biópsia de embriões tem suas indicações inicialmente quando estamos perto dos 40 anos, porque vai ter muitos embriões alterados. Mas hoje, mulheres que tiveram falhas de implantação, tratamentos que não deram certo, que tem, por exemplo, uma baixíssima reserva ovariana e sabemos que vai entrar na menopausa antes do tempo normal, ou seja, antes dos 45 anos. Nessa paciente, eu faço a biópsia dos embriões para poder saber realmente qual é a expectativa que eu terei com esse óvulo. Porque, às vezes, eu vou deixar embriões guardados e esse embrião é um embrião anormal. E talvez, se ela tem baixa reserva ovariana, eu espero 2 anos, daqui a 2 anos, essa reserva pode estar muito menor e talvez não consiga mais embriões. Então, hoje, em mulheres de menos de 40 anos, fazemos biópsia também, mas é para prevenção, ou seja, para guardar esses embriões ao futuro com altas chances de gravidez. Há possibilidades de gravidez em casa com hormônio antimileriano de 1.44 aos 34 anos? Hormônio antimileriano não me diz se eu engravido ou não, não me diz se eu engravido em casa ou engravido com fertilização in vitro. Hormônio antimileriano me diz se eu tenho na estimulação uma alta resposta, uma resposta normal ou uma baixa resposta aos medicamentos. Se eu tenho uma expectativa de continuar menstruando durante muitos anos, ou durante menos anos, ou se já está acabando minha reserva ovariana. Mas ele não me diz se eu engravido em casa ou não. Para engravidar em casa, eu preciso de um folículo e ciclos regulares, trompas normais e espermograma normal. São essas três coisas que eu preciso. Não preciso de um hormônio antimileriano de 0,2, de 1, de 3 ou de 5. Eu preciso que todo mês eu tenha um folículo e eu ovule. Então, vamos fixar isto. Hormônio antimileriano não me fala de taxa de gravidez. E se teu médico diz o contrário, é totalmente discutível. Temos que estudar um pouquinho, ver realmente os últimos trabalhos. E existe muitos vieses, ou seja, dados confusos. Mas, imagina isto, por exemplo. Você vai numa cirurgia e nós tiramos a metade de cada ovário. Tua reserva ovariana vai diminuir pela metade? Mas, tecnicamente, você tem menos chance de gravidez? Não. Você tem exatamente a mesma chance de gravidez. A única coisa é que a quantidade de ovulos foi menor.